O Ministério Público de Rio Preto instaurou um inquérito e pediu à Prefeitura que faça uma vistoria em todos os brinquedos de locais públicos da cidade. A medida foi tomada depois que um menino de 13 anos se feriu na última quarta-feira na Cidade das Crianças. A Polícia Civil também investiga o caso. Márcia ainda não se conforma com o que aconteceu. Desde quarta-feira, ela acompanha o filho que está internado no Hospital de Base de Rio Preto. O menino caiu de um brinquedo na Cidade das Crianças e quebrou ossos do rosto. Depois disso, eu pretendo ir atrás dos meus direitos, porque isso não poderia ter acontecido, né? Eu poderia hoje estar sem o meu filho, porque isso é uma realidade. E como aconteceu com o meu filho, poderia ter acontecido com outras crianças também. A família é de Novo Horizonte e veio a Rio Preto em busca de diversão. Márcia conta que era por volta do meio-dia quando o acidente aconteceu. O menino estava neste brinquedo, que mede aproximadamente 4 metros de altura, quando a estrutura caiu. O ferro atingiu o lado direito do rosto do menino. Ele continua internado no hospital e aguarda para fazer uma cirurgia. O único problema é a cirurgia que ele vai ter que fazer, né? Vai ter que fazer uma cirurgia para corrigir, né? O lado da face que houve fraturas. A Polícia Civil instaurou o inquérito para investigar o acidente aqui na Cidade das Crianças. O delegado que cuida do caso diz que a Prefeitura vai ser sim responsabilizada. Ele pediu o exame de corpo de delito no menino, que também deve ser ouvido assim que deixar o hospital. Devemos ouvir o menino, devemos ouvir os pais, né? Para dar uma conclusão a esse caso e apurar as responsabilidades. Em julho deste ano, nossa equipe mostrou o estado em que estavam os brinquedos na Cidade das Crianças. Em um deles, parafusos estão à mostra. Brinquedos rachados, amarrados com arames e em mau estado de conservação. Bem ao lado do que caiu, existe um outro, igual. E olha só como está. O ferro que fixa ele no chão também está enferrujado. O Ministério Público de Rio Preto vai pedir vistoria em todos os locais públicos, como praças e parques, que tenham brinquedos para as crianças. O delegado também pediu uma perícia em todos os brinquedos do local, para saber o real estado dos equipamentos. E também requisitamos ao Núcleo de Perícias Criminalísticas o exame no brinquedo e nos demais brinquedos que lá existem, que provavelmente podem estar também comprometidos. Isso deve ser feito quando, essa perícia nesses outros brinquedos? Da maneira mais urgente possível, né? Antes que outras pessoas vão fazer uso do local e estão arriscados também a sofrer qualquer tipo de queda ou sofrer qualquer tipo de dano físico.